O Rafael é o bebê que gosta de uma chuvinha. Essa semana, enquanto a gente estava na espera aqui, eu pedi um sinal para entender quando ele ia vir, e o sinal que veio foi chuva. Foi dito e feito. Hoje, quando deu quatro e meia da manhã, deu uma chuva, uma trovoada, todo mundo acordou, a Nath acordou. 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 Quando deu umas duas horas, eu comecei a sentir as contrações, chamei o pessoal, que elas estavam começando, nessa hora eu já sabia que ia ser bem rápido. Fui tomar um banho, as pessoas foram vindo, 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 e daí já saí do banho, já entrei no banho, na verdade, tive uma vontade de fazer força, saí, e fiquei aqui esperando, e daí no fim, umas três e meia, sei lá, que horas que era, ele chegou, lindão, na nossa sala, do jeito que a gente queria, não deu tempo de todo mundo chegar, chegou, quem chegou chegou, quem não chegou, perdeu, e aqui estamos nós agora, nos recuperando desse dia lindo, que vai ficar na nossa memória presente. Não, 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 não. Se você quer ir lá ver, você vai ver seu irmãozinho, Nath. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não! Aos 35. Beijo! Eu ia fazer um sapão pra todo mundo Jantar, que pode fazer É o pano Como é o nome dele? Rafael Rafael Te amo Muito bem Muito corajosa Quente Oh mano, o mano é macio Ele é muito macio Fim 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 Fim